como forma de auxiliar o uso do sistema a gente tem aqui no menu ajuda uma ferramenta de perguntas e respostas com as principais perguntas e respostas inclusive links para os vídeos tutoriais em que vocês podem navegar visando ter mais esclarecimentos de alguns conceitos do programa e também do uso da própria ferramenta do sistema do OPE lembrando que essa ferramenta vai ser constantemente atualizada pela ANEEL e caso ainda exista alguma dúvida que não tenha sido sanada dentro dessa ferramenta aqui dentro da ajuda vocês podem enviar e-mail para suporteopea.aneel.gov.br E aí E aí E aí E aí E aí